E não é que o bonde da história passou batido por Tony Ferguson? Um cara que nem com 12 vitórias consecutivas conseguiu disputar o cinturão linear dos leves e agora com 36 anos, com uma derrota tão traumática, pode ser que nunca mais tenha chance. No vídeo pré-luta com o palpite, disse que pra mim, Justin Gates e Conome Gregoron eram os piores casamentos para o Tony Ferguson nessa categoria, porque são os dois maiores pegadores contidos nela e Ferguson é um lutador fácil de ser acertado. Ele dá a cara, recebe um golpe para tentar te acertar, ele tem alta tolerância para a dor, ele nunca foi nocauteado no MMA, então ele defende literalmente com o queixo. O meu erro de cálculo foi considerar que o potente Gates, muito forte para a categoria e só consegue atuar jogando 100% de força em cada golpe com apenas um mês de preparo, só fosse ter dois, no máximo três bons rounds. E a partir daí, sua performance ia minguar completamente. Sim, a partir do quarto round, ele já estava puxando o ar pela boca, estava completamente estático e com dificuldade até para mover a cabeça, mas os danos causados no Ferguson já eram tão grandes que o adversário simplesmente não conseguiria mais aproveitar essa diminuída de ritmo. Eu entendo que o bicho papão não funciona na mesma frequência de pessoas normais, mas engolir limpo todos os golpes de um pegador visceral como o Justin Gates no rosto, sem tentar fazer nenhum tipo de evasão e aceitar todos os chutes baixos na sua perna, sem fazer aquele check nos chutes, é simplesmente pouco inteligente. Ferguson não levou o knockdown, é verdade, ele é daquela linha de produção tipo o Junior Cigano, nos tempos de lutas contra o Caim Velasquez, né? Duro demais para o próprio Ben, que você precisa dar um tiro para ele cair. Mas ele estava já com o rosto tão talhado, teve o cérebro chacoalhado tantas vezes, estava com a perna dianteira tão avariada e já tinha perdido os reflexos, seus movimentos estavam completamente desconexos, e por isso achei a interrupção do Hubby Jim boa, né? Não tinha mais o que fazer ali. E o jogo do El Cucuiz simplesmente não casou, não encaixou com o do Justin Gates, que às vezes que foi a knockout foi contra caras que pegam muito mais pesado do que o Ferguson, né? O Dustin Poirier e o Ed Alvarez. Ferguson é um lutador de longo prazo, de acúmulo de danos, de volume, de pressão e de ritmo, mas ele não conseguiu botar danos suficientes no Justin Gates, que é um verdadeiro Homer Simpson. Também absorve, absorve, absorve e continua marchando para frente. Conseguiu encaixar um knockdown no segundo round com um upper lindíssimo, mas o Gates caiu e levantou na hora como se nada tivesse acontecido. Mérito para o Gates também de não ter sucumbido à pressão psicológica, que é você bater, bater, bater em alguém que não cai e segue indo para cima de você. Essa é uma das maiores frustrações que um lutador pode sentir. E ele bateu por 25 minutos. Ele disse depois para o treinador dele que estava pronto para morrer ali. Em alguns momentos na luta também chamou a atenção a diferença de força entre eles. Parecia às vezes um peso leve contra um peso pena, ou meio médio contra um peso leve. Justin Gates com muita vantagem nesse setor. A diferença foi tanta que o Ferguson não ter sido nocauteado pelo Justin Gates antes foi praticamente um milagre. 99,9% dos seres humanos teriam ido a óbito com aqueles overhands entrando limpo no queixo, na têmpora, até na tampa do coco. Para piorar a noite do Tony Ferguson, ele ainda teve que ouvir o patrão Dana White dizer na ESPN americana, no maior canal de esportes do mundo, que ele estava lento, velho, e que foi má ideia ele cortar o peso duas vezes em três semanas. Em suma, perdemos Habib Nurmagomedov versus Tony Ferguson. A história triturou esse casamento depois de cinco cancelamentos. Mas também ganhamos Habib Nurmagomedov versus Justin Gates. E meus amigos, nada mal. O Gates, inclusive, assim que recebeu o cinturão interino da categoria, pegou o objeto e jogou no chão. Disse o seguinte, esse não é o de verdade, eu quero o de verdade. O campeão linear Habib Nurmagomedov foi no Twitter e disse estar muito impressionado com a performance do Justin Gates. Se eu fosse ele, também estaria. Porque se ele não conseguir botar esse bicho para baixo, e abrindo parênteses, é um Rasher All American, considerado um fenômeno no nível colegial, em pé vai ficar ruim para a águia. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam sobre esse lutaço? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, também falei sobre a vitória do Francis Enganou, a derrota do Fabrício Verdun, e também a vitória do CCC Henry Serrudo, os vídeos vão aparecer aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima.